o melhor, pra quem é inferior, eles entendendo ou não. Não, você tá errado. Você era tudo que eu queria ser. E você chocou fora. Sim, é claro. Você tem razão, Peter. Ah, agora eu entendo. A interface neural afetou a minha mente. Mas eu conserto. Vamos consertar. Juntos. Se você me ajudar, vou fazer o possível. Garantir que você receba ajuda. Não! Se eles me prenderem, vão pegar meus braços! Esse corpo inútil! Por favor, Peter. Não era, não era eu. Você disse que nunca me abandonaria. Você prometeu. Lembra? E é claro, você pode ficar tranquilo, sabendo que eu vou guardar seu segredo. Faz o que achar melhor, doutor. Só podemos fazer isso. Peter. Mesmo que machuque muito. Peter, onde você vai? Peter. Peter! É viável. Mas precisamos da amostra toda para produzir mais doses. Vai demorar muito. Algumas horas. Um dia, talvez. E se usar para curar alguém agora? Não terá o bastante para curar os outros. Vou te dar uns minutos. A senhora vai ficar bem. Eu tenho a cura bem aqui. Tire essa máscara. Eu quero ver o meu sobrinho. Sabia? Já faz um tempo. Eu não queria te preocupar. Preocupou? E eu estou tão orgulhosa. o bem também estaria. Você salvou tanta gente. Eu não sei o que fazer. Você sabe sim. é isso. A senhora vai ficar bem. Tchau, tchau. 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 Eu nunca deixei de querer. Nem eu. Tchau. 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 Eu fico muito nervoso. Então, onde a gente põe isso? Aqui tá bom. Certo. Aí, Pete. Eu tenho que falar com você sobre uma coisa que eu não posso falar com a minha mãe. O que foi? Bom, tem umas coisas estranhas rolando. Fisicamente. Ah. 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 Bom, sabe, na sua idade, o seu corpo começa a mudar. Então, você deve ter reparado que algumas áreas, por exemplo... Não é isso. É... Eu acho que... Eu acho que... É melhor eu... Eu te mostrar logo. Não. Não, 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 não. É bizarro, né? Nem tanto. Veja. Perdoa. 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 Após 80care Finance. Para nós também A erecindermos. Deu radarcito Até a barfum. Faltava tão pouco. Mas vou continuar tentando. Eu vou achar a cura. Eu juro. Eu te amo, filho.